Programa Mais Rural. Oferecimento. Supermercados Florentino. Alegria todo dia é comprar no Florentino. Acesse mfrural.com.br. É só acessar e comprar. Grife Os Vaqueiros. Loja JJ Ranch. Taiô Portados. Império da Impressão. Comunicação visual e impressão digital. Tesouro Agro. Transformando o agronegócio brasileiro. E Expresso Bebidas. Apresenta Aretz Beer. Olá para você que acompanha nosso programa Mais Rural. A partir de agora o Mais Rural vem direto da Hortifruti Sul Brasil. É um programa especial no programa dessa semana sobre a inauguração desse Hortifruti. Fantástico. Você vai ver aqui produtos dos fresquinhos com qualidade e o melhor. Eu vou contar um pouquinho aí da história desse Hortifruti que chega para ser sem dúvida um diferencial para Marília e também para toda a região. Vou falar claro com toda a equipe que organizou, que idealizou esse grande projeto e também com os diretores da cooperativa Sul Brasil. Você vai acompanhar tudo isso a partir de agora. Nosso amigo Roberto, o nosso Coquinho. Coquinho, fala um pouquinho sobre esse trabalho aqui à frente do Hortifruti, essa novidade que chegou para Marília. Queria que você falasse um pouquinho também para quem nos acompanha através do TV Canal 4 Marília. Falar um pouquinho da inauguração e sem dúvida dessa realização de mais um trabalho. Hoje é com grande prazer que nós estamos inaugurando mais um sonho que é do Silvarada, que é o Hortifruti Sul Brasil. O objetivo nosso é atender o pequeno e o médio produtor para que essas pessoas tenham dificuldade onde levar seus produtos para ser vendido e comercializado. E nós, surgiu a ideia de montarmos o Hortifruti, e esse Hortifruti já surgiu uma outra ideia de nós montarmos o atacado. E aonde que o pequeno e o médio produtor vai ter um lugar para poder vir e trazer os seus produtos para ser vendido. E nós, como opção para eles, de garantia, principalmente de pagamento, que o nosso pagamento vai ser tudo à vista. Nós não vamos comprar nada com prazo, sempre comprando e pagando à vista. Esse é o nosso objetivo e o nosso foco, para poder atender o pequeno e o médio produtor. Muito bem, quando a gente fala em atender o pequeno e o médio produtor, ou seja, ele vai vender os produtos, ele já tem um local para vender os produtos da agricultura familiar dele. Ele tem, sem dúvida, essa garantia da Sul Brasil. E aí, também, quem é consumidor, quem é de Marília e toda a região, que vai comprar os produtos aqui no Hortifruti do Brasil, vai ter sempre produto fresquinho, né? Eu acho que produto limpo, produto com qualidade, feito, sem dúvida, no interior aqui, que sabe que é produto com procedência. Com certeza. A gente tem feito já algumas parcerias e tinha muitos produtores que tinham até parado de produzir e nós já incentivando eles, eles já começaram novamente a produzir. Isso vai vir para nós aqui, para o consumidor final, um produto sempre praticamente orgânico, né? Que é o incentivo que a gente tem dado para todos eles e sempre um produto fresco para que nós podemos entregar para o consumidor final. Para quem está acompanhando a gente pela TV Canal 4 de Marília, a gente estava passando, mostrando aqui nas imagens a beleza dos produtos, sem dúvida. Isso mostra todo o carinho que vocês têm pelas pessoas, pelas famílias que vêm aí. A gente tem que parabenizar vocês, sem dúvida, todos da Sul Brasil idealizam a ideia, né? Mas você, sem dúvida, pegou ali e falou agora, vamos realizar. Idealizamos agora, vamos trabalhar para acontecer. Com certeza. Como eu volto a dizer, mais um desafio na minha vida. E tem dado, pelo menos no início, tivemos algumas dificuldades, mas no decorrer do tempo a gente foi desenvolvendo ideias. E, na verdade, está sendo um trabalho muito prazeroso sendo feito, porque a gente não tinha esse crédito com as pessoas. E a gente notou que quando nós começamos a desenvolver esse trabalho, o crédito começou a aparecer tanto com o consumidor, com o produtor, entendeu? E, principalmente, com o produtor, que voltou a acreditar em produzir. Porque o Brasil hoje, você sabe, o Brasil hoje vive de uma crise, de uma situação muito difícil que nós estamos passando. E o pequeno produtor não tem incentivo, ninguém incentiva ele. Ele está hoje desamparado e não tem sequer um local para ele vender o seu produto. Ele tem que sair de porta em porta batendo para poder vender o seu produto, que é a dificuldade que ele está tendo. Então, nós criamos essa ideia para que ele possa vir até nós, trazer esse produto, para nós comercializar esse produto para ele, levar para a dona de casa, até para um mercado pequeno, para um próprio feirante, que seja, para comprar de nós, para nós dar continuidade nessa vida do pequeno produtor. Você falou assim, já, mais um desafio para a minha vida. Quanto Janjá de Sul Brasil? Eu sou novo de Sul Brasil. Eu apenas sou um colaborador, eu sou um associado da cooperativa. mas como desafio, assim mesmo, em termos de um novo trabalho, é o primeiro que eu estou fazendo pela Sul Brasil, sabe? Olha, que legal. E isso é muito importante, a gente sabe, por exemplo, que a cooperativa já tem muitos anos e vocês têm muita credibilidade. Parabéns para você aí, para todos aí da equipe que está realizando esse grande trabalho aí. E que festa legal, hein? Estou vendo todo mundo sendo muito bem recebido, tem salgadinho hoje, tem música. É um dia festivo, um dia de comemorar. Com certeza. Eu sempre falo, a casa que tem alegria e tem o sorriso, você pode ter certeza que é a casa de Deus. E por isso que nós fizemos dessa forma, para acolher essas pessoas maravilhosas que aqui estão. Silvio, fala um pouquinho desse dia tão importante. De mais um braço da Sul Brasil sendo inaugurado. Queria que você falasse um pouquinho sobre a realização desse trabalho. É, na verdade é um sonho que a gente está realizando, né? A gente que passou uma grande dificuldade, começamos com cinco funcionários, hoje nós temos cinco filiais. E sempre foi o nosso sonho ter alguma coisa que fortalecesse e ajudasse o pequeno produtor. Porque hoje o pequeno produtor é ele e a família, ele não tem nem funcionário. Ou ele planta ou ele vende. E aqui surgiu de uma ideia, eu peguei um produtor e ele falou assim, eu não consigo mais vender. Ou eu planto ou eu vendo. Eu falei, e se eu vendesse para você? Você só planta e vamos profissionalizar você. Por exemplo, eu quero quiabo que você plante só quiabo o ano inteiro. Nós pagamos uma vista, que é o grande diferencial, que eu acho uma grande injustiça. E é um grande incentivo, né? É uma grande injustiça. A maioria dos lugares que o cara vende, né, produtor, ele vende e depois ele recebe. Quando ele vai receber, o cara fala, ó, apodreceu tal, tal coisa que eu vou descontar de você. Pô, ele não tem culpa, apodreceu depois que ele vendeu. Nós não, ele vai trazer aqui, nós vamos pagar a vista para ele. Ô Silvio, e é muito legal porque além das pessoas terem produto de qualidade, tem também esse incentivo ao produtor também. Sim, a gente quer fazer o mais justo possível para o produtor e para o consumidor. Essa é a nossa meta. E esse é um, vai ser sem dúvida, um entreposto regional, porque aqui não é só quem é de Marília que vende aqui. Não, é o começo, é claro, o início é mais difícil, tudo é difícil, mas o nosso projeto dando certo é grandioso. Agora, conta para a gente, onde estão as filiais da Sul Brasil, para quem de repente chegou agora aqui no nosso bate-papo, quer saber mais, está na região acompanhando, ou está em todo o Brasil pela internet também? Nós temos filiais aqui em Guaimbê, Pompeia, Garça, Exaporã e Ocauçu. Ou seja, toda a nossa região vai ser atendida também pelo Hortifruti Sul Brasil. Com certeza, todos os produtores que estão englobados nessa região, espero que eles tragam os produtos e que toda a Marília venha aqui prestigiar e venha a qualidade dos nossos produtos. Falando com o idealizador, com o nosso Coquinho, o idealizador de tudo isso, ele disse, olha, era um grande sonho que a gente tinha, mas o Silvio também idealiza hoje um sonho que ele tinha há muito tempo. É, o sonho é antigo, mas quem realizou foi o Coquinho, Coquinho é um parceiro do coração, velho. Que legal, e é bom a gente saber, por exemplo, que nesse dia tão especial, por exemplo, estamos aqui com as personalidades sendo recebidas, produtores sendo recebidos também. Sim, sim, isso mostra o quanto esse trabalho foi coroado, né? E agora a gente espera que isso aqui vá, ande sozinho e com toda velocidade. Bom, já está oficialmente andando e a gente espera você aqui também. Eu quero ver, amigo, você descascar esse abacaxi. Estamos acompanhando o programa Mais Rural hoje direto do Hortifruti Sul Brasil. É, a novidade que chegou para Marília. Então, atenção você de Marília, hein? Marília, toda a região também. Vem para Marília, já sabe, Hortifruti da Sul Brasil aqui, ao lado da Cooperativa Sul Brasil. E mostrando para você, claro, nessa matéria exclusiva aqui direto do Hortifruti Sul Brasil, mostrando primeiro muita qualidade, né? Muita valorização para o homem do campo a todo momento. E, claro, com matérias fantásticas. Você vai acompanhar a partir de agora, então, o desempenho dos brasileiros nos Estados Unidos. Vou trazer agora para você aí um resumo das montarias do rodeio direto aí da PBR Mundial, o Campeonato Mundial de Rodeios. Como é que andam os brasileiros? Eu mostro para você, a partir de agora, como é que está o desempenho dos nossos amigos, parceiros brasileiros. Vamos lá? João Ricardo Vieira com a montaria na tela. Osanders não vai importar. I tell you what It depends on how Generous The judges are feeling on that ROB I think it's going to be enough right here Remember, 86 and a quarter Or better And Vieta is in We're waiting This crowd is waiting How big is Joao's smile going to be Well, let's go through the replay Yeah, he makes a really good bull ride right here 89 points Yeah, what were we talking about? That's plenty Yeah No, he makes a good bull ride right here And that's what you've come to expect When you see Joao Vieira Into his hand right there Joao There's his retribution Vieira Comes through In an almost magical way Red Demon goes down And helps Vieira to a second score He's going to take the overall lead He only needs 86 That was a big time bull ride From a veteran bull rider right there I mean Gave him every chance 90 points Gave him every chance To fall off right here And this bull comes down Just a little bit In his front end right there But you look at his ROB right there That's what got him to 90 points Joao Vieira Has been dominant For a long time On bulls like that Into his hand Well, if he's going to have another multi-ride weekend What a time to do it His night Qualidade Esse aqui tem Tem no Mais Rural E tem também Hortifruti Sul Brasil Hoje o nosso bate-papo é aqui Programa direto Dessa super inauguração Então não sai daí Daqui a pouco eu volto E aí? Vai uma melancia Não amarrar no pescoço não, hein? Vai uma melancia aí Pra você que tá ligado no Mais Rural A gente volta já Com Hortifruti Sul Brasil O casal vai tomar o quê? Hoje eu quero aquela pra comemorar Já sei qual é a Aritz Beer Uma delícia E a galera, vai tomar o quê hoje? A minha com aquele colarinho caprichado Ah, deixe comigo Aritz Beer A mais cremosa Olá, o que vão tomar hoje? Qual que a galera mais gosta? Ah, essa não tem erro Aritz Beer Excelência em qualidade O casal vai tomar o quê hoje? Eu quero um baldinho Mas que cabe no meu bolso Eu já sei qual é Aritz Beer A sua melhor escolha Taio Bordados Personalização em bonés A Taio Bordados Trabalha com personalização em bonés Toalhas Enxovais E uniformes em geral A Taio Personaliza em qualquer quantidade E conta também com a loja Onde você encontra vários modelos de bonés Para personalização Agora também com camisetas Polos básicas E jalecos Entrega rápida E o melhor atendimento Taio Taio Referência em Bordados Facebook.taiobordados Site Taio Personalização .com.br Avenida República 2049 Telefone 3413 8761 Marília São Paulo Altíssino Tchau 8761 Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Império da Impressão Comunicação visual e impressão digital Mais de 30 anos de experiência aliada à mais alta tecnologia E o melhor atendimento para nossos clientes Produzimos fachadas, panners, adesivos, gravações a laser e hoker Personalizamos frotas e temos os brindes mais criativos para a sua empresa Venha para o Império da Impressão Avenida Santo Antônio 1200 Telefone 14 34 34 29 30 Ou mande um WhatsApp 14 9 97 49 29 30 Império da Impressão E aí, já pensou em ser dono de uma fazenda lucrativa como essa? Aqui o seu investimento apoia a sustentabilidade E democratiza a propriedade da terra Na Tesouro Agro você tem lucratividade acima de qualquer outro investimento do mercado Seja um fazendeiro digital Venha para Tesouro Agro Gente, o programa de hoje está super especial e está tudo uma delícia Você percebeu aqui, né? Ó, não saia daí, agora eu vou mostrar para você Nesse programa, como é que andam os cowboys brasileiros nos Estados Unidos Campeonato Mundial está bombando e tem muita festa legal chegando No Brasil também, viu? Festa do Peão que vai acontecer em Palmital Vou mostrar já a chamada do rodeio de Palmital para você a partir de agora Uma festa que na última edição quebrou todos os recordes Um público apaixonado pela adrenalina e emoção Um evento que é referência e não existe outro igual E que em 2024 se torna ainda mais especial Cerveja Moinho Real apresenta Festa do Peão de Palmital 30 anos E 28ª FAPIPI A vitrine do rodeio da nossa região já se prepara para te receber De 18 a 21 do mês de abril Os trovões azuis do Circuito Rancho Primavera que já fizeram história nesta arena Mais uma vez chegam para mais uma incrível batalha E gravando seu nome Nesta que é uma das mais conceituadas etapas da temporada Toda a emoção das provas cronometradas Com as estrelas dos três tambores E os cowboys do teen hobby E prepare o seu coração porque no palco de shows tem No dia 18 ela que vem arrastando multidões Abrindo a nossa festa A boiadeira Ana Castela Tô voltando pro zoteio Pra vida do interior E eu A emocionada Que planeja a vida Na primeira cantada Esse corpo morena aí Derrete na boca E vão bombonzinho Dia 19, sexta O som da dupla revelação Cleiton e Romário Bateu na minha porta Eu sei que o grau bateu Você não me ama Você só bebeu É foda Sabe que a gente é só um ex-casal No dia 20 O talento e carisma De Michel Teló No dia 21 A imperdível final do rodeio E encerrando a nossa festa Com os meninos da pecuária Léo e Rafael A mega estrutura E o incrível designer Dos camarotes Em 2024 Estará ainda melhor Com a imperdível boate Todas as noites Garanta já o seu espaço No melhor lugar da festa Festa do peão de palmital Dois mil e vinte e quatro De dezoito a vinte e um Do mês de abril Trinta anos de história Realização CRBP Apoio Prefeitura Municipal E Câmara de Vereadores De Palmital Vamos conversar com o seu Mário Deixa eu passar aqui Seu Mário Me falaram Me falaram Me falaram Que o seu Mário O funcionário mais antigo Da Sul Brasil É verdade seu Mário? Diz que é né Não sei Diz que é? Diz que é Desde que ano que foi seu Mário? Desde cinquenta e oito Ah o seu Mário É muita história pra contar ou não? Ah de lá é né Agora daqui não Quando mudou pra cá Eu já tinha saído Já tinha saído? Mas o senhor está feliz Com os projetos novos? Ah eu sempre fui feliz Ah que bom A cooperativa foi sempre feliz Quantos anos o senhor ficou na cooperativa? Trinta e seis anos Trinta e seis anos Quatro sem registrar E trinta e um registrado Que bom hein Parabéns Obrigado pela presença do senhor Anjo aqui Obrigado E eu Fiquei contente Aí seu Mário Muito bem Seu Mário está comigo aqui Seu Mário é o vô da Pâmela Viu gente Né seu Mário É isso? Graças É o vô da Pâmela É o vô da Pâmela É Pai do Marcão Pai do Marcão? Pai do Marcão Pai do Marcão Marcão estava por aí Já partiu pra lá Estava aqui Estava aqui Foi ali mas já volta né seu Mário Agora ele está sempre junto comigo né Valeu seu Mário Um abraço Parabéns Marcelo Bom primeiro que bom te encontrar cara A gente está sempre Nas feiras Nos eventos A gente sabe que você é um cara muito ativo Na Secretaria de Agricultura de Marília Queria que você falasse um pouquinho De estar mais um local Sem dúvida aí Que também vai fomentar A produção em Marília e região E vai também sem dúvida Atender aos clientes de Marília e região Marcelo Seja bem vindo aqui ao nosso Mais Rural Mais uma vez Obrigado Obrigado Joga Obrigado pela companhia Eu estou muito feliz Com a cooperativa É um marco muito importante Para a nossa cidade Principalmente para os pequenos agricultores Que vão poder comercializar seu produto E trazer aqui Para nós né Consumidores E principalmente para os atacadistas Ele vai ter A mercadoria De pronta entrega E com certeza Quem ganha isso daí É a cidade Fala um pouquinho para a gente Como é que está a Secretaria de Agricultura Dos trabalhos Que você é à frente Realizando Queria que você falasse um pouquinho Do teu trabalho também Para quem chegou agora No nosso programa Ô Joga A Secretaria da Agricultura Está ali para servir O pequeno E o médio agricultor Nós temos equipamento Em mão de obra É um incentivo Para que eles possam Estar produzindo Porque assim A gente entende Joga Que o pequeno Ele não tem condições financeiras De manter o maquinário E a Secretaria da Agricultura Está ali para estar atendendo E ele pode plantar E trazer aqui Né Na cooperativa Que foi um marco Muito importante Para a nossa cidade Então a Secretaria da Agricultura Está de portas abertas Para estar atendendo Os nossos produtores Olha quando a gente fala De maquinários A gente sabe por exemplo Que você sempre se preocupa Com as estradas Com o produtor que está ali Com o pequeno também Que não tem condição E é um cara muito ativo Nesse meio Marcelo Eu posso falar isso sem dúvida Porque eu acompanho sempre o Marcelo Com todos os trabalhos que ele faz E é muito importante Ter pessoas como você Que fomentam isso E estão sempre no corpo a corpo Ali acompanhando o dia a dia Dos produtores Eu agradeço o Joga É o nosso trabalho Então é de extrema importância Como eu disse para você Temos que dar ferramenta Para ele poder trabalhar E sem sombra de dúvida Ele vai poder plantar E o mais importante Joga Vai trabalhar em família Vai estar o pai Vai estar o filho Trabalhando dia a dia E a gente está ali Para estar servindo Com bastante dedicação E como eu disse A Secretaria está de portas abertas OK? 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 Se inscreva no canal. Bom, deixa eu falar com o Ruslan também lá de Pirajuí, rapaz. Nossa região presente aqui, o Ruslan, falar um pouquinho do trabalho, você lá junto com a Associação Comercial de Pirajuí e também conhecendo um hortifruti como esse, que chega para ser também um entreposto para toda a região, para todos os produtores também. Acho que é muito na linha do comércio também, incentiva quem produz, mas também se compra de uma forma com qualidade, mais barato e com muita qualidade, isso é muito importante para a região. Não, com certeza. Eu tive o prazer de conhecer o Coquinha e tive esse convite mais que especial e isso vem agregar a cidade de Marília. Um hortifruti dessa maneira, frutas frescas, vem agregar cada vez mais e é bem legal. Pirajuí, conversando com o Coquinha, se Deus quiser, é uma parceria bem legal, levando para Pirajuí também um hortifruti desse modelo. Todo mundo ganha com isso? Todo mundo ganha, com certeza. Não só Marília, como a região. E é muito legal quando eles falam, né? Olha, a gente fez isso para que o produtor tivesse onde vender. Eles não pensam só, por exemplo, em quem está comprando, em comprar produtos, mas também em atender quem produz e não tem onde vender esses produtos. Exato. E o principal também é pegar o pequeno e o médio produtor. Dar aquela visão para o médio e pequeno produtor, saber onde pode vender a sua mercadoria, os seus produtos. É bem legal e é um preço acessível, né? Principalmente. E quem sabe chegando lá em Pirajuí, então? Não, vai chegar, se Deus quiser. Isso aí. Tchau, 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 tchau. O segredo dele pode ser tanto sucesso como é. Onde ele põe a mão vira ouro, entendeu? Tem muita pessoa de olho nele, querendo que ele seja algo mais para nós, para a nossa população. Mas eu sou muito grato a você. Obrigado, senhor, como amigo, como parceiro. Você em 2002, 2001, você foi um cara muito parceiro meu. E você me ajudou muito. Eu fui plantar uma roça, é coisa rápida. Eu fui plantar uma roça, olha a minha situação, cara. Verdade, cara. Eu fui plantar uma roça, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha trator, eu não tinha nada, 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 nada. Eu tinha a minha esposa, que está ali sentado. Tinha uma pampa velha arrastando lá em Pirajuí, cara. E eu fui plantar, peguei uma fazenda de 150 aoqueles para formar e plantar roça, cara. Aí esse cara aqui falou assim, não, para ele estar lá, para ele estar lá, eu arrumo a aduba para você. Aí, arrumo a aduba para você. Rapaz, aquela dona ali, ela vinha aqui com uma pampinha, cara. Eu estava de adubo, ia daqui para lá. A maior loucura para você é o caso de ser especial. Deus vai continuar te lembrando, te abençoando. Fala isso pelo menos em seus olhos. Você é muito especial. Muito obrigado por você. Aplausos Estou bem, a favor. Deixei de ir para o Bolsonaro. Eu acho que, no mundo de hoje, as pessoas de bem ainda existem e elas se encontram. Somos nós que estamos aqui. Então, seja a diretoria, seja o funcionário, meu grande parceiro Marcos, há 30 anos. Então, a gente vai criando força, por quê? Um ajuda o outro. Se eu acho que, no caso, quer um pai para mim aqui, nada disso. O povo não tem sua própria visão. Então, no dia de hoje, eu só tenho a agradecer. O amigo Marcelinho, o secretário da Agricultura, todos, todo mundo, todos. E só tenho que agradecer aqui, Deus, porque colocam pessoas boas no nosso caminho. E esse cara aqui, um pouquinho, é um cara que caiu do céu. Porque a gente estava quase desistindo do nosso projeto, ele veio sem interesse nenhum, pura amizade, puro bem-querer, admiração, multa. E realizou isso que vocês estão vendo hoje. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Porque vocês fazem parte dessa grande família que é a Recuperativa Sul-Brasil. Obrigado, amigo. Obrigado. 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 essa abertura é ótimo que eu te engrandei e eu estou vendo que vai ser um sucesso e agora vem eu não sei o senhor um pouquinho tudo o que você falou agora eu enroço tudo é verdade falou sobre o senhor é uma pessoa sempre eu acho que é uma pessoa diferenciada uma pessoa de sorte eu estou aqui como você falou como eu estou aqui na rua como é que acontecem essas coisas porque estão com boas intenções sempre a comunidade além disso ele participa de outras entidades também não somente aqui na cooperativa o dono do sábado teve o presidente também ele participa de todo lado ele participa do lado do político o secretário da fronte foi por respeito antigo americano do sábado e até a época e hoje estava botando o palco daquela época mas a gente sentia pensado eu tenho bastante colega naquela época e colega agora só estava na cooperativa mas graças a esforço de tudo a maioria dos cooperados a maioria dos funcionários da cooperativa mas a maioria da diretoria apoia a nossa iniciativa a iniciativa que sempre o Silvio cria essa ideia ideia boa ideia para seguir sempre não ficar no estágio paralelo sempre sempre seguindo para frente essas coisas nós sentimos muito essa coragem de sua coragem porque é verdade eu ainda em cima dessa com certeza vai ter sucesso também agradeço todas as pessoas que estão participando eu não lembro o nome das pessoas às vezes eu esqueci mas todas as pessoas que estão aqui eu agradeço do fundo do coração com esse pessoal de cooperativa pessoal social que é sócio da cooperativa e os fornecedores também é muito importante o consumidor que é do projeto também precisa de consumidores então consumidores também é uma mulher somente que vai participar da cooperativa com 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 sucesso e vão continuar assim muito vivendo Aplausos Aplausos Aplausos